Olá, sejam bem-vindos à Rede Previdência, o canal do YouTube que traz para você os melhores e mais atualizados conteúdos do direito previdenciário. Como vocês já me conhecem, meu nome é Karen Jobim e hoje, excepcionalmente, estou aqui na quinta-feira, que é o dia da minha amiga Lisiane Guerin, mas que, infelizmente, não pôde comparecer hoje. Bom, vamos iniciar as nossas notícias de hoje. Temos projetos de lei, decisões do TRF da primeira e também da terceira região. Iniciando com uma notícia do TRF da primeira região, onde o INSS foi, perdão, eu acabei de ver aqui, não é TRF da primeira região, é uma decisão da Vara Federal de Montes Claros, Minas Gerais. TRF da primeira região fica daqui a pouquinho a notícia. Então, o INSS foi condenado a reanalisar um pedido de pagamento de parcelas de benefício atrasadas. Caso é de uma uma segurada que solicitou a sua aposentadoria por tempo de contribuição, a mesma foi concedida com o início do benefício no ano de 2017. Então, após a implantação do benefício, a segurada requereu, ainda na via administrativa, o pagamento das parcelas atrasadas do ano de 2017 a 2020. O INSS negou esse pagamento, alegando que haviam inconsistências na concessão da aposentadoria. Dessa forma, essa segurada recorreu ao judiciário e a primeira Vara Federal Cível e Criminal da comarca de Montes Claros, Minas Gerais, condenou o INSS a reanalisar, sim, o pedido administrativo dessas parcelas atrasadas. O juiz, relator da sentença, definiu que o INSS tem, sim, direito, tem as suas prerrogativas para reanalisar, para, como se fala, rever os atos. Isso é um direito da administração pública, mas esse direito não pode ser usado de forma, sem observar o regulamento e de uma forma arbitrária. E nesse caso aqui, o direito à concessão de aposentadoria dado a essa segurada, a autora do processo, já havia precluído, ou seja, o INSS não tinha mais a sua prerrogativa de rever os seus atos. Então, dessa forma, seria ilegal a reanálise do direito à concessão da aposentadoria. Muito legal e bem inovadora. Eu nunca, por exemplo, tinha visto um caso dessa forma de pedido de parcelas atrasadas na própria via administrativa. Bom, agora sim, chegou a hora do TRF da da primeira região, que acaba por anular um processo de concessão de pensão por morte à esposa de um falecido. O que ocorreu foi que a esposa entrou na justiça demandando pensão por morte de seu marido falecido. No entanto, o INSS alegou que a sentença que concedeu a pensão por morte a esta mulher deveria ser anulada, já que o falecido também possuía dois filhos menores de idade e que estes não foram citados no processo. A segunda turma do TRF da primeira região deu razão ao INSS, acatou seu recurso de apelação e determinou que a sentença fosse anulada e o processo retornasse à sua vara de origem para que estes outros dois dependentes, esses filhos menores, fossem citados na ação. A segunda turma explicou que, havendo mais de um dependente numa solicitação de pensão por morte, é medida necessária que todos participem do processo, até mesmo para garantir que todos os dependentes possam defender os seus interesses. Dessa forma, a sentença foi anulada, retornou para a vara de origem e deverá ser novamente reaberta a fase instrutória com a citação dos filhos. Bom, e você está aí? Já se inscreveu no nosso canal? Se você ainda não se inscreveu, não perca mais tempo, se inscreve na rede Previdência e mais, ativa o sininho para que assim o YouTube possa te lembrar segunda a sexta-feira às 18 horas do Previdência Hoje em 10 minutos, que é o único noticiário do YouTube que traz as notícias quentinhas do direito previdenciário e tudo relativo à Previdência Social. Então, corre, não leva nem três segundos, se inscreve aqui no nosso canal e não perca mais tempo, fique por dentro sempre de todas as novidades. Por fim, temos um projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados, o projeto de lei número 921, agora deste ano, de 2022, que prevê a isenção de imposto de renda e a isenção de carência para os benefícios do INSS, das pessoas que têm perda de olfato, chamada anosmia. Anosmia, perda de olfato que nós, eu mesma tive quando peguei Covid e muitas e muitas pessoas sentiram isso na pele agora nessa pandemia. Bom, esse projeto de lei 921 de 2022 está tramitando na Câmara de Deputados e ele vem modificar a lei 7.713 de 88, que lá no seu artigo 6º traz o rol de doenças que, após a aposentadoria, tem direito à isenção de pagamento de imposto de renda e também modificar a lei de benefícios da Previdência Social, porque vai incluir a anosmia como doença onde o segurado não precisa ter completado a carência para concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Vamos acompanhar para ver se esse projeto vai ser aprovado. Eu encerro por aqui, espero que vocês tenham gostado do programa, que tenha sido muito útil. Vou deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo os números dos processos para você que gosta de dar aquela espiadinha e ler as decisões com mais calma. Se você gostou do meu vídeo, deixa para mim o seu like, compartilhe com todos os seus amigos que você acha que vão aproveitar e eu espero vocês aqui comigo na próxima segunda-feira no Previdência Hoje em 10 minutos. Até lá! Tchau!